Como é lindo? Gente, hoje eu tô indo na casa de uma pessoa muito especial, que ela me convidou pra almoçar e vou mostrar tudo pra vocês. As entrevistas vão ser muito legais, ó, tô chegando. Gente, eu tô aqui. Chegamos! Oi! Chegamos. Passar o dia com vocês. Tô esperando você pra almoçar e tô cheio de fome. Também tô com fome. Ah, que lindo! Também me dá um oi. Ah, vai falar com ela. Vem dar um oi. Não deu certo, viu? Vamos, tá? Que eu tô com fome, hein? Estamos com fome. Meu bem que hoje é o seu prato preferido e o meu também, né? É o meu prato preferido, gente. Vamos falar aí pro pessoal. Feijoada, gente. Feijoada. A gente não vai filmar a gente comendo, porque eu vou comer umas cinco vezes. É, vai ser feio. Então não vamos filmar. Vamos comer. A gente já volta, né? Porque a gente vai comer com entrevista depois. Tô me sentindo angélica, gente. Então, gente, já comemos, né? Tô com a barriga cheia. Me deu até sono. Feijoada, né, gente? Ainda tô com um sorvete depois. Chega de comer. Vamos lá, agora é uma entrevista. As pessoas mandaram mensagem. Muito obrigada pelas mensagens. Eu vi muita mensagem. Sério? Primeira pergunta. Pretende mudar de time? Não. Não? Não, vou ficar no Santos. É, jogador de futebol tem, né, essas coisas de cada hora tá em um time, né? É. Mas o pessoal pensa que é legal, mas o mais legal é você ter uma identificação bacana com o time que você tá. E aqui eu tô me sentindo bem, né? Tô feliz em Santos, a minha família também. Então espero continuar. É, cidade bonita. Santos é Santos, tem uma história, né? Amigos. É, né, o Ian, né? Não, você não vai mudar de time e tal, o Ian vai ficar comigo. Tudo bem. Pergunta pro Kaique se ele acha que, pela boa sequência que ele vem fazendo no Santos, já está na hora dele virar titular absoluto, mesmo com a volta do Ricardo. É, então, eu sou jogador de futebol, né? Então, jogador de futebol quer jogar, mas a gente respeita, obviamente, né? O Ricardo tem uma história muito legal no Santos. É um cara que é referência pro nosso time, nosso capitão. Mas eu venho fazendo o meu papel e espero realmente ganhar essa oportunidade no time. Não sei se eu vou jogar ao lado do Ricardo, no lugar dele, mas eu quero jogar. O negócio é fazer gol. Já está lá no meio. É isso aí. Pergunta pra ele qual é o peso de usar a camisa 11 do Santos, que vários craques já usaram, como o Elano, né? Neymar. Neymar. Gente, eu sou apaixonada. É, então, em relação a números, eu não sou muito supersticioso em relação a isso. Até porque eu não vejo, né? Fica nas costas. Não fica na frente. Mas, brincadeiras à parte, é uma camisa que tem uma história muito legal, né? Jogadores que fizeram também uma história muito bacana com a camisa do Santos, a número do 11, ganharam muitos títulos, né? E eu cheguei num ano importante, que a gente também tem a expectativa de fazer coisas grandes. Então, eu espero, junto com todo o grupo aí, com essa camisa 11, que me dê muita sorte, que a gente consiga também entrar pra história do clube, porque a gente tem essa possibilidade esse ano. Eu vou botar lá, porque eu vou em todos os jogos. Nossa mascote. O que achou do clima no peixe? Então, o clima aqui é muito bom. Já tinham me falado isso antes de eu chegar. A gente tem amigos, né, que já jogaram aqui, então, antes da gente acertar em algum clube, a gente sempre pergunta, como é que é lá e tal, pra você saber, né? E eu fiz isso, e todo mundo me falou, ah, o Santos é diferente, o pessoal é muito legal, os jogadores, todo mundo se dá muito bem, tem uma amizade, e é bem verdade isso. Então, eu me senti muito bem. Meu início aqui, parecia que eu já tava aqui há muito mais tempo do que eu realmente tava, e me ajudou bastante. Tipo, acolhendo. É, tô me sentindo bem, por isso que eu acho que a coisa veio acontecendo. Quem tinha essa dúvida? Como que é, tipo, porque eu, normalmente, eu tinha muita vergonha de chegar nos lugares, eu não conhecia ninguém. Mas jogadores, tipo, mudam toda hora, e vai chegando nos lugares, você normalmente fica, treina, depois fica no quarto, dividindo o lugar com uma pessoa que você não conhece. É difícil, não é? É, por isso que jogador é tudo assim, desse jeito, doido. Porque não tem casa, não tem lugar certo. É, você não pode, tipo, ficar aqui. Você sabe, você vai mudar pra outro time, né? Isso aí, acontece, né? É igual quando você é mais novo, mudar de escola toda hora, imagina. Ah, não, eu não gosto. Você criou os amigos. Já que você é minha mãe, vai buscar essa escola, obrigada. Imagina, todo ano você ir pra uma escola diferente, aí chegar lá na sala, não conhece ninguém, é o mesmo clima. Chega no vestiário lá, novos amigos, companheiros de equipe. Isso foi o que você falou, tem que dividir quartos, tem que viajar junto. Mas futebol é legal porque você pega amizade também muito rápido. E tem alguém específico que você fica no quarto? Porque, tipo, o meu tio eu sei quem é. Não vai, meus dois são. É, eles ficam juntos. Eu hoje fico com o Pitbull, com o Alisson. É, com o tio. Né? É parceiro, né? É um cara que é tranquilo. Ele é quietinho. O quarto é exatamente isso. Você tem que tomar cuidado com quem você concentra. Porque você pega um cara doido, que acorda cedo, quer tomar café, que dorme tarde. Mas não, meu tio dorme tarde e acorda tarde. Aí eu já não gosto, entendeu? Você acorda cedo? Não, mas também não durmo até muitas horas. Depende. Mas assim, os dois tem que saber respeitar o espaço ali de cada um. E aí, imagina, o que você tá dormindo lá e a pessoa acorda, faz um barulho. E o Alisson é gente fina. Não ronca, não faz barulho. Meu tio ronca? Talvez. Gente, eu não sabia disso, não. Tem que perguntar pro Vlad, mas não vou entregar ele aqui agora, não. Vou entregar, não. Ai, que dó, gente. Melhor que o do Flamengo, o clima do peixe? É difícil comparar, né? Porque são pessoas diferentes. E você, cada hora você vivencia uma coisa, né? Lá eu também me dava super bem com todo mundo. Fiz muitos amigos. Eu já conhecia alguns jogadores que estavam lá quando eu tava no Flamengo. Então é diferente. Mas aqui, eu acho que foi mais rápido. A adaptação foi mais rápida, né? Me senti mais em casa, mais rápido, vamos dizer assim. Ah, é porque o Santos é assim, né? Tipo, todo mundo é muito amigo. É, não sou só eu. Todo mundo que chega fala a mesma coisa. Kaique, você jogou no Japão. Qual a diferença entre a torcida brasileira e a japonesa? Não sou vida louca. Nem um pouco, não é verdade? Eles não gritam, tipo, quando fazem um gol? Tipo assim, aqui no Brasil, eu acho que a torcida, o torcedor tem mais a paixão, a flor da pele, né? Aham. Tipo, faz tatuagem. Xinga, grita. Entra ali no espírito do jogo e faz o que tiver que fazer ali. Já no Japão, não. Eles são bem contidos, assim. Quieto? É, bem quieto. Não sei, fica agonia. O estádio, às vezes, tá com 50 mil pessoas e parece que tem 10. Fica aquele silêncio e aí na hora do gol, todo mundo vibra. Legal, e aí faz um barulhinho, palma, faz uma jogada. Ah, e aí. Mas é bem diferente. E lá você falou japonês ou inglês mesmo? Então, inglês ninguém fala. Que nem na França. Na França eles têm preguiça de falar inglês. É, então, no Japão são pouquíssimas pessoas que conseguem desenvolver, né? Fluir assim o inglês. Nas lojas, tem dificuldade. Então, como que você fez? Aí eu tive que tentar aprender o Nihongo, que é o japonês. Aí eu fiz a aula três meses. Aí eu aprendi os cumprimentos, né? Tá aí. Konichiwa, buatashiwa, namaiwa Kaike desu. Falei boa tarde. Tudo bem? Muito prazer, meu nome é Kaike. Não, eu prefiro inglês. Em inglês a gente conversou já. We can talk in English, though, if you want. Yes, please. Pergunta pra ele quem ele prefere entre o Cristiano Ronaldo e o Messi. E por quê? Difícil, hein? Essa pergunta, acho que ela é feita pra maioria dos jogadores de futebol. Todo mundo tem dificuldade em responder, porque são dois jogadores que estão... Exemplos, né? É, estão acima, assim, do nível. Todo mundo é bom, mas eles são além... Eles são no topo, gente. Exatamente isso. Mas a minha opinião, assim, é que o Messi é diferente. Pra mim o Messi é melhor. Não porque o Cristiano Ronaldo é pior em alguma coisa. Pelo contrário, né? Porque ele é quase perfeito. Não, ele é muito bom. Ele cabeceia bem, ele chuta bem com a direita, com a esquerda. Ele é rápido, ele faz muito gol. E o Messi também. Então, assim, é questão de opinião. Eu acho que o Messi é mais natural. Fala um jogo seu pelo Santos Inesquecível. Que pra você foi, tipo, o que mais te marcou no Santos. Olha, eu espero que ainda tenham mais jogos que me marquem. Porque a gente, né, tá na Libertadores. Espero que seja a final da Libertadores, né? Com título pra todo mundo. Mas, até agora, nessa caminhada, foi o jogo do Atlético Paranaense, né? Aham. E ajudou a gente a classificar também pra próxima fase. E eu fiz dois gols, né, no jogo da ida. Fiz um gol de letra. Então, até hoje, foi o jogo que mais me marcou com a camisa do Santos. Certeza, né? Então, tu também, se você perguntar pra ele, qual foi o gol que mais te marcou? Então, aquele que eu fiz o L, sabe, da minha sobrinha amada, maravilhosa. É isso. Eu já sei a resposta do meu te marcada. Então, foi isso, gente. Vocês mandaram muitas perguntas pro Kaique. A gente respondeu as que eu achei legal. E falou alguma coisa pra cá. Agradecer ao pessoal que mandou as perguntas, né? Obrigado aí pela participação. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo. Que ficou muito legal. E tamo junto. Olha as câmeras. Ó. Fala oi, gente. Tem que dar um oi pro pessoal do YouTube. Oi, galerinha. Aqui quem tá falando é o Ian. E eu sou o cara mais bonita do mundo. É. Deixa eu ver. Então, foi isso. As redes sociais do Kaique vai estar aqui embaixo. As minhas também. Segue lá. Inscreve no canal. E curtem o vídeo. Valeu, gente. Não sei me pegar a câmera. Dá tchau, dá tchau, dá tchau. Vem cá, vem cá. Vem cá, dá tchau. Vem aqui, dá tchau. Manda beijo assim, ó. Que nem a tia. Ele foi sem jeito, sim. Tchau.